1,2,3,4,5,6,3 1,2,3,4,5,6,3 1,2,3,4,5,6,3 1,2,3,4,5,6,3 Fala ai galera do youtube E Eu estou por Iawakki Nós estaremos Tentando matar O Somo Ocha 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 Pronto Agora Galera O Mawater É um Não ta tão dificil matar ele Agora né Por causa das minhas armaduras Mas Pra terminar já fiz a armadura de tartaruga E Eu não sei qual balu foi que eu botei Mas eu tenho a de fazer A do golem que eu misturo Essa armadura ai com Tipo Uns Uns escudos do golem E a gente ganha Ao matar ele Então Acho que os escudos Olha Tava lá em cima Mas Vamos tentar matar ele Deixar Deixar Armadura do golem né E Eu estarei usando aqui A Vampire Knife Aqui A gente No video ai Não foi no video anterior Mas foi no antes Não vocês ficassem ai Que eu fiz ai Que eu fiz ai A Vampire Knife Fiz não né É Eu fiz a chave e abri o baú da Vampire Knife Pra quem não conhece a Vampire Knife Pra quem não conhece a Vampire Knife Galera É um das armas Hp Outro Que eu acho Deixar Esque Morreu Então vamos ver o que que a gente pode fazer Puxa Puxa Pega a merda Foi Não da para nós fazer a nossa querida chave Então vou ver qual é o bode Que a gente vai fazer a nossa querida chave Aqui Para nós fazer Essa querida chave Agora Conseguimos No Baú A nossa A Forma de arco-íris Aqui estão galera É Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o brilhozinho Lá Então Então Galera Eu vou tirar O bode Para não fazer essa chave Então Vamos ver o brilhozinho Vamos ver Que podes Que podes Para que E aí E aí E aí E aí E aí já galera, eu estou pensando em botar tipo de escada aqui nesse subidinho aqui, eu estou fazendo então, é só que eu não vou jogar a vacina, eu vou fazer a vacina, eu vou fazer a vacina, mas a próxima futura é a vacina, eu vou pegar aqui a armadura do golem, que vai com o weaver, do orochi só21 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 Então vamos para a aqui E vamos para aqui Aredo de um pouco A esse aqui é a vida E a gente se pode fazer Então vamos para a aqui E aí E aí Então é bem E aí Então galera Má eu vim aqui Uma perna Eu vou deixar aqui Já manchou essa Eu vou fazer Eu vou colocar Em um vídeo pra gente Potei dar uma descrição E um pouco mais Então galera Espero que tivéssemos gostado novos vídeos aí do nosso material aqui e se inscrevam aí no canal, beleza? Para adquirir os novos vídeos aí e mandar para o meu canal. Eu vou se inscrevendo no canal e se você não é inscrito, se inscrevam no canal, beleza? Fui.